Aqui na Canção Nova eu tenho um lugar especial, é o meu lugar, eu não gosto nem muito de ensinar como é que faz para chegar aqui, para que seja meu lugar secreto, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu já mostrei esse lugar em alguns vídeos aqui no canal e a presença da Virgem Maria é o que faz esse lugar ser tão especial. Amo, amo, vim rezar aqui, vim rezar com Nossa Senhora. Aê, Santidade, a paz de Cristo, olha, estou revelando um segredo para vocês, viu, tenho ciúme desse lugar. Aqui é o meu lugar preferido de rezar, na Canção Nova inteirinha, é aqui que eu me escondo, já nesses 18 anos, é um lugar onde eu gosto de vir, rezar, onde eu gosto de assentar os ânimos, sabe? Você já sei que vão ficar perguntando onde é que é, lá é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e aqui fica o prédio da Rádio Difusão, está vendo? Ele fica escondidinho atrás do prédio da Rádio Difusão. Só você perguntar onde fica a Rádio Difusão, aí o pessoal vai ensinar para você. Fica atrás do prédio, aqui, olha, é o palco, é o teto do Centro de Evangelização, está vendo? O santuário lá atrás, está vendo? Então, é um lugar privilegiado e às vezes pode estar todo barulho na Chácara de Santa Cruz, mas aqui está silêncio, aqui está gostoso para rezar. E, geralmente, nas sextas-feiras eu faço uma caminhada penitencial pelo caminho da misericórdia. Quem veio recentemente à Canção Nova já viu o caminho da misericórdia e acaba aqui pertinho, no cruzeiro, e aí eu venho para cá rezar meu terço ou terminar meu rosário. E me veio ao coração hoje de partilhar com você o quanto é importante a gente ter um momentinho para parar. Uma vez por semana é um retiro, é um pequeno retiro, posso falar assim, um pequeno retiro de oração. Um momento onde você vai parar tudo, onde você vai rezar com a sua devoção, aonde você vai fazer um estudo bíblico, aonde você vai ouvir a Deus no seu coração. E ninguém melhor para nos ensinar a ouvir a Jesus, a trilhar os passos de Jesus, do que Nossa Senhora. Não é verdade? É ela que nos ensina. É Maria passa na frente. Recentemente, na Canção Nova, eu não sei qual é a data que você está assistindo a esse vídeo, mas recentemente, na Canção Nova, a gente passou pelo susto da queda do Padre Marcelo Rossi no fim do PHN, na missa de encerramento do acampamento PHN. E bem naquele final ali, onde um acampamento tinha transcorrido, na maior tranquilidade, aconteceu uma coisa daquela. Muita gente falou mal da mulher que empurrou o Padre Marcelo, mas você também não sabe o que se passava pela saúde daquela mulher, nem pela cabeça dela. E muita gente olhou de fora, ficou horrorizado e saiu usando isso como manchete, até para ganhar like. Agora não tem mais like no Instagram, né? Mas muita gente começou a usar disso para ganhar like e para atrair a desgraça que atrai a audiência. Vamos falar de coisas boas, falar do momento em que o Padre Marcelo se levantou daquela queda. Foi tão violento, mas ele se levantou intacto e continuou a presidir a Santa Missa. Obrigado, viu, Padre Marcelo, por continuar testemunhando ao mundo o santo sacrifício da missa naquele momento. Isso foi o mais importante para mim. O levantar do Padre Marcelo levanta aqueles que estão abatidos, aqueles que estão caídos, aqueles que foram surpreendidos e empurrados pelas circunstâncias, pelas enfermidades. Ao ver aquele homem, aquele guerreiro de fé se levantando, eu senti mesmo o Senhor tocando no coração de muita gente que precisa se levantar de uma depressão, de um vício, de uma droga, de um adultério, de uma separação, da perda de um ente querido. O que eu clamo mesmo aqui, junto com a Virgem Maria, é que essa graça alcance você. A graça de se levantar. Se você cai, tem uma música minha que eu canto, se eu caio, depois eu me levanto. Não cante vitória o inimigo em nossas quedas, não. Se eu caio, depois eu me levanto. E mesmo que hoje você esteja nas trevas, o Senhor é a tua luz. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que a luz maravilhosa de Nosso Senhor Jesus Cristo te alcance aonde quer que você esteja. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo e levar para frente a evangelização. Deus te abençoe. Tchau, tchau.